Salve, salve galera, beleza? Eu sou o JGB, tá começando mais um vídeo de eFootball 2024 Mobile, né? E os manos, na vez partidas aqui, né? Eu tô com o meu time meio bom, né? Bom, né? Os volantes todos ainda eu lendo o Rice, né? Eu vou lá no eFootball e eu já volto com vocês aí. Peraí, vai ser destruído. Bom, volando eFootball, mano, tô deixando as moedas aí pro nosso grande Steven Gerra, né? Vambora, né? Nosso grande Steven Gerra, né? Já é isso. Tá bom. Deixando as moedas que se vendiam, né? Só ficar o quê? A esperança é que o Steven Gerra venha destruído, tá pessoal? A esperança é que... A esperança é que o Steven Gerra venha destruído, tá bom? Tudo que o Gerra... É... Viu no banco... Viu no banco de dados e eu me avessate. Agora o outro Gerra lá do Liverpool, mano. O outro Gerra lá do Liverpool, mano. Vai vir pro ímpeto, né, mano? O Gerra vai vir... Vão ver se ele vem destruído, tá bom? Vim embora o filmeu o campus aí, mano, por exemplo, né? Eu vou... Vim lá no banco de dados daqui a pouco, mano. Que... Esse cara vai vir no meu campo aí, mano. Ah, o cara pegou o Neymar, mano. O Neymar das Olimpízas. Eu vou ver... Peraí que eu vou curar disso aí, mano. Galera que é palmeirense aí, mano, da vida. Eu sou palmeirense aí, mano. Pega o... Pega o Rafael Velho ali, mano. Palmeiras nem tá no jogo, mano. Palmeiras nem tá no jogo dessa merda aí. Puta que pariu, mano. Nem tá no jogo o Palmeiras, mano. Vai sim, mano. Não tá apertando não, mano. Espera até que tem jogador aí, mano O que é isso? Hum? 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 Well, here comes a trunch game. So much depends on this. Expectation. And no. Hum? 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 Galera. Hum? Próxima season. Hum? 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 Vamo' se … Chega otevichank no chosa, que não é possível, mano. Quando eu me trazer o exemplo dochevichank pelo chosa. Hum? 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 Então, vou esperar aqui, né, isso aí, mano, guardando aí para o dia, não, para pegar esse valor também o top, né. E aí, bateu, exalou, bateu. E aí, mala, ganhei do manga direto, bateu, bom. E aí, mala, ganhei do manga direto. Gala, galera, quem está chegando nesse vídeo, se inscrevam. Dê esse like e ative todas as notificações pra Pra ajudar demais o nosso canal, né Neymar, que é isso, mano Tu é doido, cara Ai, mano A gente foi com força, mano A gente foi com força Usando o Alisson aí Pra fora O que é isso, né, mano Ah, goleiro O que é isso, né Do anything wrong Ele foi derrotado My brilliance Barcelona, we've the corner A first And now they can spring out of defense Alvin Ferrer Alvin Ferrer Just want to stand firm and defend it Looking for the runner here Cuts out the spray Messi Bruno Gvanes If they want to counter If they want to counter, they can do with more speed Looking for the runner Communication breakdown there, it seems Boa, meu goleiro Boa, meu goleiro Eu deveria ser feliz de deixar essa espécie de rodar agora e ir para o segundo segundo. A gente não corta o pulso. Sentiu para o outro. Para que pariu? Eu não quero bater o profundo. Neymar das Olimpíadas legal, tá vendo aí? Ela tirou, tá curtindo demais, Neymar das Olimpíadas Estou guardando aqui para o Steven Young, galera Steven Young, galera Se o Steven Young vier a destruidor, mano Eu vou pegar ele e colocar ele no time Beleza? Se eu não conseguir pegar o dia, eu vou ter que pegar o meu copo, né? Aqui é o volante aí, né? Vou ter que pegar ele e colocar ele no meu time, né? Beleza? Ah, eu vou tomar um empate Ah, vai pra inferno, mano William William fez um gol, mano Show-tú, 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 show-tú. Tom, Tom, Tom Pam Tom, Tom, Tom Que barra, Neymar, que vai fazer o que aí! Afua, vai acabar mesmo! Não quer deixar eu fazer igual a mão O que é isso? Ah, conseguiu, não é o gol, mano. É o Neymar, mano. Não há nenhum outro. Depois de 49 minutos, o jogo foi 11. O Neymar! 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 Boa mano, tá boa Teste do Santos Teste do Santos Teste do Santos Das Olimpíadas é top demais Top demais Chegou ele em boxe hoje Chegou ele em boxe hoje, viu pessoal Chegou esse Neymar em boxe hoje do Brasil com Romário Denilson Romário Denilson Chegou o Neymar Chegou o Neymar E é relacionado a campanha de carnaval mano Bata bola mano, tá fazendo o que aqui mano Hoje não é dezembro de fevereiro mano Não sei se chega a campanha de bairro não Bom, eles simplesmente não poderiam ter respondido Muita melhor, Peter Sim, tem o clichê de não ter equipes Mas tem o foco depois de ganhar Mas você ainda tem que tomar suas chances Brilhante Oh, que erro! Ele está fora! Grande chance! Bom, Neymar Faz o seu mano, faz o dele mano Faz o dele mano Faz o dele mano Faz o teu nome mano Faz o teu nome né Faz o teu nome Faz o teu nome Faz o seu này Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. E ele não defendeu. Zego cai. E ele não defendeu. 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 E ele não defendeu.